Gente, vou rapidamente comentar com vocês de um filme brasileiro que eu achei lá na Amazon Prime, que é O Tormento. Eu acho que ele tá disponível só no look lá da Amazon Prime. Eu fiquei muito impressionada com esse filme, achei que ia ser bem ruim e não é, sabe? É interessante, porque se trata ali de um serial killer, que o nome dele é Divino, e ele é radialista. E ele acaba sequestrando mulheres que são babás. Aí eu não vou adentrar muito pra não dar spoilers, mas vocês já devem estar se imaginando o que deve ter acontecido, né? E ele acaba sequestrando uma advogada, Débora, por engano, que é a Nívia Stelman, que não é uma atriz tão desconhecida, então eu dei uma chance pra esse filme, né? Mas ao mesmo tempo ele tem um programa na rádio que é de músicas românticas e de conselhos românticos. Então é um filme, assim, bem perturbador, que tu fica imaginando o que vai acontecer. E é um filme brasileiro bem, assim, acho que é bem em baixo orçamento. Então, bem interessante isso. Então, é um filme, né?